Caralho Coração bate acelerar com a saudade Na minha vida toda sorte do arrebento Família e os meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus, lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava E a depressão na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiros Diziam conversa que é melhor No dia igual os outros estavam fazendo uma lida Nos amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha a carta dos sedex No meu país Na saudade é cruel Você seguiu Eu e sua mãe que te amamos Estamos aqui Infelizmente tu se encontra E lá no outro lado E a nossa vida Embora tá infeliz de cair Cai lágrimas Caem agora Que vão embora Salve do gão papai No rosto rolam Rolam, rolam, rolam Rolam, rolam várias lágrimas Caem agora Caem agora Caem agora No rosto rolam Olha o extremo Boa Tão na pista Mais uma vez Sua foto não destacou Vamos virar o baile em uma bela milha Não podemos continuar no prazo Oque do gão A vida é louca Tudo sabendo A vida é louca Coração acelera Da saudade 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 De um familiar Até um conhecido Caralho, cê é foda Fora aqui das tardes Funk que perdem a paz igual ao homem Não é por nada não, eu vou parar Tô exaltando Emicis que falam do seu apoio Nossas almas são de Deus e não do diabo Se tu fez teus inimigos, seguro teu baque Não vem me envolver o agulho Ficou estreito, pequena Sem mentirito, plantou a cheque mate Compartilha pra geral ver, marca os amigos É só ao vivo do Zé Liga Vejo o bairro te jogar no precipício Não vejo ninguém te puxar pra felicidade Tendo ou não tendo no baile um atrito Sem medo da morte, a gente não vale a vontade Olha quem chegou Coração acelera, então demorou Vou que vou Tré, tra, bola Cadu Cacando o lombrado, chapado, louco de amor Louco de amor Olha quem chegou Lágrimas cai quem ama e tem sentimentos Coração bate acelerado, mau saudade Da companheira diz que vai voltar, vai vendo Longe de mim para encontrar felicidade Minha natureza fez o amadurecimento Minha sonagem solidária de bondade E se tu quer ver o fim do relacionamento Longe de mim para encontrar felicidade Eu era jovem demais, não tinha resposta nenhuma E confesso, por favor, desculpa Meu coração entre um pedaço deixa triste Acorrece, o mundo não para e pra ele consegue E o meu primeiro amor, como eu vou me esquecer Mas isso é claro, são momentos de prazer A vida me ensinou a controlar e ter paz Depois da perca fulminante do meu pai E a sepulta Forasteira eu saio Sou andando sozinho no bairro Com uma péssima expressão Além do mais ser da casa negra Só meus olhares percebo que não gostam não Vida de prometo e arroescimento Família longe, magoada Você é o coração E para me exaltar o constrangimento Eu vou de que me caso funda nessa solidão O sol se expõe e não muda o nada Será que estou ouvindo minha localização? Anda se parece a minha perdiada Mas eu sou daqui Qual será a minha região? Olha só quem está vindo bem na minha frente Duas menores, a luta, te dança O grande sorriso e vem A copo é cada de mim, irmã querida Meu mal me adorna, frio lá Olha garoto como é que está Mas tu tá magra no céu e os seus olhos amarelos Sabe não me digam, eu não estou em alta Se eu passar no fome e tal Não me escondeu mais nada E me deu as costas Será que tinha falta do resposta? Foi aí que o carro deu uma partida Nove horas da noite Sozinho pela cidade De felicidade Tema aqui o sangue bom Tema aqui o sangue bom Tema aqui o sangue bom Então volou ela Veio então de menosprezo Me mata de vergonha Porque você já esteve preso Vamos lá Fora os lados Eu tento ter uma granona Obrigada, eu não aceito Me plantou os lados E gritou mesmo Fora os lados Eu que pego aqui sozinho Lembro do passado Que a gente era amigo Sempre lado a lado Nas horas mais difíceis A gente estava juntos Moleca A gente entra aqui Nas dias já fizemos juntos Sempre As nossas brincadeiras E nossos olês Não sai da minha mente Onde está você? De repente Meu amigo Você mudou Na brincadeira Descriança Você se cansou Mudou a sua vida Água pro vinho Era só um moleque Agora é um bandido Sua irmã coitada Já não sabe o que faz Se assim E triste pelos cantos Já Agora tu pulou E não volou Mas que saudade Dos amigos meus Que não estão aqui Estão junto de Deus Eles estão guardados No meu coração Vou lê tragar no céu E não na escuridão Que não estão aqui Estão junto de Deus Eles estão guardados No meu coração Vou lê tragar no céu E não na escuridão Caralho, diretoria Tá de pé Aí, mané A revolta Do moleque Sofrido Se jogou Na zona Da maldade Agora é tarde Seu castelo Desabou Selva de pedra Em que vivemos Pra se esquivar No tormento Temos que nos libertar E o clima aqui Está difícil Mas se liga E passeiro Que eu vou continuar Eu peço a Deus Para que ore por nós Prender os meus pensamentos E eu sou guerreiro, sou certo, eu não admito falha Favela dá um papo reto, não somos fãs de canalha E eu sou guerreiro, sou certo, eu não admito falha Favela dá um papo reto Não somos fãs de canalha Mas vai ficar de bob e pulado Enfim, entra na vista Foi que a faculdade na disciplina é um partido Hoje, o Matinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom sinal Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todos, valeu lá Ação de João dormindo por sentimento Não vinha e guerreiro em um só fundamento No sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos Destruíram suas vidas Felicidade de aleia ou não Fechou com a mente do guerreiro Com a tua traição Se dizia o perigoso elemento Não manda escutar só o que ela tá dizendo Que não te ama mais até ouro Traição já era E o recalcar envenenou a mente do irmão E o guerreiro partiu Triste e ele respondeu Razão mais Tivei dinheiro, meu negócio, você não me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperada eu me fico Quando a ouviu, quando a ouviu O último suspiro falou Eu não tinha te traído, eu não tinha te envenenou Como é que eu não Tô com muita doação na sua manhã Moderno, eu não dava de nenhum jeito Meio estranho, meio estreito Que eu me sentia fraco Mas hoje eu mudei Meu caminho encontrei É engraçado até mudei meus atos Tudo era tão difícil Quase que impossível E eu não entendia nada No dia de tristeza Com papel e uma caneta Eu dei sentido as palavras Eu escrevi Todas as mágoas e felicidades Da minha vida Todas as passagens E entendi minha voracidade Eu escrevi Todas as mágoas e felicidades Da minha vida Todas as passagens E entendi minha voracidade Que nesse meu tempo Que eu me senti pequeno Com ódio inconformado Eu percebi que sou capaz E com meu Deus eu posso mais E sei que Ele está do meu lado Com fé e força ainda luto E acima de tudo Me sinto um vitorioso É que o tempo não para E eu termino Jamais quero permanecer De boa Vai continuar E os carinhos da minha preta Não quero se for me Tranca fia me leva para o cemitério Eu tô no sofrimento longe pra guerrilha Eu não fujo da raia Eu sou sujeito homem Se eu tô com o microfone É tudo no meu nome Enquanto os botas prepararam Salve a família Eu tô no sofrimento longe pra guerrilha Eu não fujo da raia Eu sou sujeito homem Se eu tô com o microfone É tudo no meu nome Eu tô no sofrimento longe pra voar Obrigado.